Oi gente, eu sou a Bárbara França e eu tô na novela Amor Sem Igual, 8 e meia, na Record. Então, essa minha personagem, a Fernanda, ela é um ser humano de um coração imenso, assim, sabe? Ela é filantropia pura. Ela abraça as causas humanitárias, ela tem um projeto social que distribui sopa para os moradores de rua. Ela é uma pessoa que ela tira a roupa do corpo para dar para quem precisa, sabe? Ela vem de uma família muito rica, onde o pai e o irmão são muito ligados à coisa do dinheiro, materialistas mesmo, assim, e ela é o oposto dele, sabe? Ela tem um episódio engraçado que ela chega na rua, pega os moradores de rua e leva todo mundo para a casa dela, porque a casa dela é imensa, tem um monte de quarto. E ela fala, é um absurdo deixar essas pessoas aqui na rua morrendo de frio, enquanto eu tenho um monte de quarto vazio lá na minha casa. Então, ela é desse nível, assim, ela abraça as causas sociais mesmo. É uma honra, né, gente? É muito lindo dar vida a essa personagem. Então, eu e a Fernanda, eu acho que a gente tem a generosidade mesmo, assim, em comum, sabe? A empatia de você se colocar no lugar do outro, enxergar a dificuldade dele, né? Não olhar só para o próprio umbiguinho, como muitas vezes acontece, ter esse olhar generoso do outro, respeitar as diferenças e eu acho que isso que a gente tem em comum. Então, a Fernanda, ela vai se apaixonar pelo Gui Delorto, que é o personagem Pedro Antônio. E ele é o oposto, assim, da minha família, né? O meu pai e o meu irmão, que são super empresários, ligados a dinheiro, essa coisa toda, queriam que eu me casasse, que eu namorasse uma pessoa do mesmo nível social, né, que eu. Eu vou me apaixonar por um agricultor de uma família super humilde, um cara do mundo ali rural, né? O oposto para o desespero do meu pai, que é o Juan Alba, e do meu irmão, o Tiago Rodrigues. E eles vão ver um amor impossível, né? Muito difícil, mas que eu acho, meu palpite até o final da novela, que vai ser superado todas essas diferenças, porque eles realmente se amam muito. Eu acho que a galera vai... eu vi algumas ceninhas, assim, e o casal é muito fofinho, sabe? A Fernanda, ela é uma princesinha, assim, o Gui, o personagem do Gui é um príncipezinho também. E eu acho que a galera vai gostar muito, assim. São dois mundos completamente diferentes que vão se completar. A Fernanda, ela é toda fashion, assim, ela é muito ligada à moda. As roupas dela são maravilhosas, assim, tem calças, pantalonas, blusas de seda. Ela está sempre com, sobretudo, né, de São Paulo, e é como se fosse inverno São Paulo. Então, ela tem sobretudos maravilhosos, tem boinas, é uma coisa bem fashionista. A Fernanda é toda fashionistazinha. Eu acho que é não superar as diferenças, mas respeitar as diferenças, né? Tanto a minha personagem, ela se encanta por esse mundo de diferenças. Ela ajuda os moradores de rua, ela se apaixona por um cara de uma vida totalmente oposta dela. Tanto a poderosa quanto o Miguel também, eu acho que é você abraçar as diferenças, né? Ter compaixão, que é isso. O nosso mundo é formado por pessoas diferentes e muitas vezes as pessoas não respeitam, não têm tolerância. Então, eu acho que a mensagem dessa novela é muito bonita por isso, sabe? É abraçar as diferenças, conviver com amor. Sim, eu vim de três novelas lá, da Globo, e a minha estreia aqui, eu acho que independente de emissora, né? O que eu dou, o que eu tenho gratidão é de estar trabalhando. E assim, até agora, a minha estadia aqui tem sido maravilhosa. Eu fui muito bem recebida. Eu tô muito empolgada com esse personagem, ela tem uma proporção muito bacana na trama. É uma personagem muito bonita, muito grande, com bastante destaque. E eu tô adorando, eu vou abraçar essa oportunidade aqui na Record com unhas e dentes e com muita alegria. O amor sem igual da minha vida, assim, em primeiro estudo, é a minha família, né? Minha família, e isso engloba também o meu namorado, o Maurício Pitanga. E a minha filha de quatro patas, a Valentina. Então, amor sem igual pra mim é isso, amor de família. São as pessoas que estão comigo pro que der e vier. Na lama, no luxo, em todos os lugares. E os meus amigos também, as pessoas que eu amo.